Gente, hoje eu vou falar sobre o filme Baseados em Fatos Reais. É um filme de 2016 ou 2017, se não me engano. Não é um filme que eu achei muito legal. Ele é com a Eva Green. Fez um sucesso regular na época. E se trata mais ou menos dessa história. É uma escritora que está fazendo sucesso e tal, mais velha. E ela encontra a Eva Green, que daí começa a ser amiga dela. E a escritora está sem inspiração e começa a pensar que as coisas que a Eva Green contava para ela daria um ótimo livro. Então, ela começa a escrever. Só que a Eva Green é super protetora, ciumenta. Eu até achei que elas iam ter um caso lésbico, alguma coisa assim. Mas, assim, bem esquisita com a escritora. E elas são, se tu olhar, de um certo relance, assim, parecidas fisicamente. Então, ela até se passa pela escritora em uma entrevista. É um filme bem bizarro, assim. Meio chato. E acontecem várias coisas. Não vou dar nenhum spoiler para não perder a graça de ver, né. Mas, acontecem várias coisas e... No final, não é um filme, assim, que eu... Nossa, que filme bom. Mas, é um filme interessante, até. Ainda mais se a pessoa gosta de coisas, assim, de escritoras e suspense. É mais um filme suspense mesmo. Eu não gostei muito, para ser bem sincera. Então, esse é meu aval do filme. Até a próxima. Tchau, tchau.